Entregue a madruga e se fosse seu filho De Glock na mão e se fosse seu filho Na mira dos canos e se fosse seu filho Será que puxaria mesmo o gatilho? O meu me ignorava se eu fosse seu filho Comprava minha bala se eu fosse seu filho Será que eu teria faculdade e pago Uma casa na barra se eu fosse seu filho? Assustaria até mesmo o Tim Bartão Nosso estilo tá Tim Maia Fala muito que eu te embrulho Nosso bloco só de raça o inimigo vendi Graça o inimigo vendi Farda verde e amarelo Moralista patriota Passa sua vida no armário Depois do teco sarra no melhor Crave, crave, cravejado de bala Ficou o palio, um costa barro Quantos pretinhos ficaram de ralo por nada? Odeio o noticiário Dificuldade a família com pai Facilidade a tu ser picotado Normalidade vai ser esse preto com ouro Fudendo as partes do teu bairro Desde pequeno nós vem ritmado Já acostumado com o sistema bruto Já fui pedreiro, garçom e engenheiro Mas só vi dinheiro quando fui matar Odeio o policio, odeio o político Porra nós é o problema Odeio o safado, x9 corrupto E esse tal do Datena Bolsonaro e só safado Não leve a mão Preto, chique, coisa e tal Esse armamento que tão te vendendo Foi apreendido na faca e rival E ela desce com a bunda, com a bunda no chão Sarro no cano, no cano do ferro Porra nós cresce no beco de um beco Te ensina a viver no meio do papo reto Vejo pobre de direito, é direito Mas mano eu sei que não tá certo Sabedoria é riqueza E pra quem não tá tendo É melhor manter por perto É o terror, mano, é o terror Que dessa cena eu que sou o terror Hit buzado com a cara do crime Trazendo mais bar pro nosso morador É o terror, mano, é o terror Que dessa cena o pai que é o terror Vimência total, hoje eu balei o story Tomando avisar por cria que nevou Tá atrás de fino, chique, indomável Termina esse ano, rico, fico Eu morro, tô milionário Ruas estão, amiga Eu sempre tive meu lado sábio Notas eu multiplico Eu crio, hit resume a paco Diferente dos iguais Eu sigo fazendo a meta em silêncio Eu quero o melhor na terra Não vou vegetar Sou predestinado a vencer essa guerra Tô pronto pro tudo ou nada Então faz girar grana nessa esfera Eu sei dos bons, eu segui exemplo Cujo meu ciclo se encerra Não vou mentir, não meço esforços pra jogar Sempre fica em questão de falar Com dispô pra chegar e fazer Tu pode acender Sinaliza nossa vitória Todos os falsos precisam ver Sempre com muita fé As ruas do RJ, sabei meu vulgo Vários não acreditou Nunca preciso ver de você Também responde essa questão Porque dentro do morrão É igual filme do Tarantino Matam e saem sorrindo Nós vivendo balatiro Cê vendendo bala gringo E o único pente que conhece é o de cabelo Medo nós sentindo o cheiro Se vê na rua, esconde o celular E entra em desespero Mas esse medo foi tu que plantou Ainda não raciocinou Que eu sou tão gente quanto você mesmo Sei o pai doutor Então me faz um favor Sai da minha frente se for inteligente Pra não ter caô Aqui é lado A e lado B Igual baile de corredor Saiam todos da minha frente